Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Chefe Né Santos e nesse vídeo vou ensinar para vocês dois sabores de geladinho gourmet. Mesmo que ainda não tenha chegado de fato o verão, mas já está fazendo aquele calor e por aqui já está o maior sucesso de vendas de geladinho gourmet. Então se você quer aprender, não se esqueça, já clica aqui embaixo, se inscreva, compartilha e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo por aqui. Ah, e já deixa aqui também nos comentários qual o próximo sabor vocês gostariam que eu ensinasse aqui para vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá fazer a nossa receita. Pessoal, então vamos aqui preparar a nossa base do nosso geladinho gourmet. Gente, eu vou ensinar para vocês uma base que através dessa base dá para vocês fazerem outros sabores. Eu aqui vou estar ensinando para vocês dois sabores, que é o de limão cremoso e o de maracujá. Então aqui para adiantar, no meu liquidificador eu já coloquei um litro de leite integral. Eu vou deixar os ingredientes, gente, tudo, as medidas na descrição do vídeo, tá bom? Então aí no liquidificador eu já coloquei um litro de leite, vou colocar aqui uma caixinha ou uma lata de leite condensado. Pode ser o leite condensado aí da sua preferência, só não indico usar mistura láctea, tá? Dê preferência aí para um leite condensado de boa qualidade. Aqui eu vou colocar também uma caixinha de creme de leite. Eu vou colocar açúcar, eu coloco mais ou menos umas três colheres de sopa de açúcar, porque eu acho que ainda falta um docinho, então eu coloco. Se você não quiser usar o açúcar, tudo bem, mas eu gosto de fazer dessa forma, tá? Aqui eu vou colocar o meu leite em pó, eu estou utilizando o leite no integral, você pode usar o da sua preferência. E aqui, gente, eu vou colocar a liga neutra, tá bom? Eu estou utilizando essa liga neutra aqui. A liga neutra, gente, ela ajuda a evitar aí os possíveis cristais de gelo, para o seu geladinho ficar ainda mais cremoso, tá bom? Só que eu vou passar a quantidade na descrição do vídeo aí para vocês. Não coloca mais do que uma colher de sopa, tá, gente? Porque senão o seu geladinho também vai ter dificuldade para gelar. Então é só para não formar os cristais de gelo mesmo, tá bom? Agora a gente vai bater isso daqui, tá? Mas não precisa bater demais, você pode deixar bater aí por 30 segundos, no máximo um minutinho, tá bom? Pronto, gente, ó, já bati. Perceba que forma bastante espuma em cima. Vou deixar na geladeira descansando por pelo menos meia hora, tá bom? Até essas bolhas abaixarem. Se não abaixar, aí a gente vai tirar com uma colherinha por cima. Não podemos fazer o geladinho com essa espuma, porque senão depois o seu geladinho vai ficar com ar e quando a pessoa comprar vai sentir ali aquela diferença. Parece que vai ficar uma bolha de ar ali faltando geladinho, né, dentro do saquinho. Então eu vou aguardar aqui essas bolhas abaixar e aí eu volto para a gente saborizar essa base. Então, pessoal, deixei as minhas bases descansando, tá? E depois eu dividi aqui metade e metade para a gente fazer dois sabores. A minha base rendeu um litro e meio, então eu dividi 750 ml para cada recipiente aqui. Como eu falei para vocês, a gente deixa descansar e por cima vocês vão perceber que vai dar uma bolha. Aqueles montes de bolha, aquela espuma, né? Então você vem com a colher e vai retirando. Eu já tirei, eu já fiz isso, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. A quantidade de espuma, ó, que deu aqui nessa xícara. Então isso daqui a gente tira, porque se fazer o geladinho com essa espuma aqui, depois que ela abaixar, seu geladinho vai ficar todo cheio de ar. Então isso daqui você pode deixar na geladeira, depois você pode usar, porque ela vai abaixar totalmente. Então você não perde, tá? É que se você ficar esperando muito tempo, também acaba que demora muito. Então eu faço isso, retiro e aí depois eu já posso fazer, tá bom? E aqui, gente, eu tenho suco em pó no sabor limão e suco em pó no sabor maracujá. Você pode usar o sabor da sua preferência. A que é fazer de morango, é a mesma base que vocês vão colocar o suco de morango. Pode usar a marca da sua preferência. Pode ser tang, frisco, o que vocês mais gostar. Eu prefiro utilizar o tang, que eu acho que aí fica mais cremoso. Mas você pode usar aí a marca da sua preferência sem problemas, tá bom? Então aqui eu vou colocar o de maracujá. Aqui eu vou colocar o de limão. E agora, gente, não precisa bater novamente, tá bom? Vocês vão só misturar aqui, porque a gente não quer formar a bolha. Se você bater isso daqui no liquidificador de novo, vai formar a bolha, você vai precisar esperar novamente abaixar as bolhas pra você fazer. Então aqui, ó, com uma colher mesmo, com fuê, se você tiver aí, você vem misturando. Vai misturando com cuidado até dissolver por completo e não ficar mais nem um gruminho. Então eu vou misturar aqui e já volto. Então, pessoal, aqui, ó, já misturei os dois sabores. E eu quero mostrar uma diferença aqui pra vocês, ó. Esse aqui, eu só misturei, tá vendo? Não tem bolha nenhuma. Olha como que ele tá cremoso, gente, ó. Uma dica que eu dou pra vocês, na hora que vocês estiverem misturando aqui, pra vocês perceberem que ainda ficou algum gruminho, algum pedacinho do pó do suco que não dissolveu, passa pela peneira. E aí vai ficar desse jeitinho, gente. Olha que base de maracujá mais cremosa que fica. Super delicioso. Agora, esse outro aqui, eu bati esse de limão, eu bati no liquidificador pra vocês verem. Olha, não sei se vai dar na câmera pra ver a quantidade de bolha que fica, tá vendo? E aí você tem que deixar de novo descansar. Tá cremoso, porém com muita bolha, tá vendo? A gente vai ter que deixar descansar pra gente retirar novamente essas bolhas. Então, a minha dica que eu dou pra vocês é fazer igual eu fiz com o de maracujá. Pra vocês não ter que ficar fazendo dois trabalhos, né? Esperar a bolha baixar. Então, faz a mistura. Pode pegar até um fuê mesmo e misturar. E aí, se tiver algum gruminho, vocês passam pela peneira. E aí fica tudo perfeito, tá bom? Para o de maracujá, ó. Mostrar aqui pra vocês. Eu já preparei alguns saquinhos aqui com a geleia de maracujá. Essa geleia de maracujá aqui, ó. É uma geleia que eu fiz caseira. Eu peguei a polpa de um maracujá. Coloquei no meu mixer. Pode ser no liquidificador também. Meia xícara de água. E dei uma triturada. Se você não quiser triturar, você pode deixar com as sementes inteiras. E coloquei três colheres de sopa de açúcar e levei ao fogo. Quando começou a engrossar, eu desliguei o fogo. Coloquei aqui no meu potinho e deixei esfriar totalmente. Não pode colocar essa geleia quente no saquinho, tá? E aí, a gente vai colocar no saquinho pra poder encher. E aí, fica a critério, né? De vocês colocar triturada ou inteira. O saquinho que eu gosto de usar, gente, é esse saquinho aqui, ó. Tá vendo? Ele é 5 por 23. E eu gosto bastante dessa marca da Junco, que é uma marca que eu compro e que dificilmente você encontra algum saquinho que tá furado ou que tá com a costura vazando, tá bom? Então, assim, eu gosto bastante de usar. Então, eu tô mostrando aqui pra vocês. E aí, ó, a gente pega aqui o saquinho, a gente vai fazer isso daqui, ó. Puxar essa beiradinha do saquinho pra fora pra gente colocar a geleia, ó. A gente faz desse jeitinho aqui, tá vendo, ó? E aí, eu venho aqui com uma colherzinha pequena e eu vou colocar a minha geleia aqui dentro do saquinho, ó. Eu coloco umas duas colherinhas dessa pequena ou uma colher de sopa, que daria aí mais ou menos da geleia. E aí, ó, coloco aqui dentro do saquinho e a gente dá uma espalhada nessa geleia aqui no saquinho, ó. Ficando dessa forma, tá vendo? Vou dar uma lavadinha na minha mão. Então, aqui pra encher, a gente vai precisar de um funil, né? Pra gente poder encher aqui o saquinho. Aí, aqui eu coloco o funil, ó. E a gente vai despejar aqui. Como ele é um pouquinho mais cremoso, tá vendo? Tem que ter um pouquinho mais de paciência pra esperar o creme descer. Ó, eu coloco aqui, ó. Vou ver se dá pra vocês verem. O meu líquido até perto do funil aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho essa medição aqui pra mim. Aí, eu venho aqui, ó. A gente vai pegar aqui, ó, um pouquinho na base e vai girar. Pra gente eliminar totalmente essas bolhas. Então, aqui a gente gira, ó, bem. Eu gosto de fazer dessa forma, tá, gente? Tem gente que gosta de amarrar um elastiquinho, de colocar um fitilho, aí fica a critério de vocês. Eu já me adaptei dessa forma, tá vendo? Aí, eu passo aqui por dentro, ó. E só puxo a pontinha. E ele fica bem presinho dessa forma. E olha com a geleia, gente, como que fica bonito. Tá vendo? E aí, o nosso primeiro geladinho tá pronto. Vou terminar aqui o de maracujá e volto pra gente terminar os de limão. Então, gente, ó, terminei aqui os geladinhos de maracujá. Agora, a gente vai para o geladinho de limão. Esse aqui de limão, vocês tanto podem vender com o nome de geladinho cremoso de limão ou limonada suíça, tá bom? E aqui, ó, eu tenho um limão taiti. Eu vou colocar umas raspinhas de limão aqui, ó. Gente, se vocês forem colocar raspinha de limão, cuidado na hora de raspar. Não pode raspar a parte branca, tá, do limão. Mas, gente, essa raspinha de limão é opcional. Vocês colocam se vocês quiserem. E agora aqui eu vou dar uma mexidinha. Então, não precisa colocar muitas raspas de limão. Aqui é só pra ficar aparecendo ali no geladinho. Pra ficar mais bonito. Vou usar aqui o mesmo saquinho, né? Só que esse aqui a gente já vai preencher direto. Então, aqui eu coloco o funil e a gente vai preencher aqui o saquinho. Eu sempre deixo ali, ó, na linha do funil, ó. Eu deixo um copo aqui pra mim apoiar o meu funil, ó. E aí a gente vai fazer daquele mesmo jeito. A gente vem aqui, pegando ali um pouquinho na base e gira. Aí eu só puxo aqui e o nosso geladinho de limão tá pronto. Vou terminar aqui e mostro pra vocês. Então, pessoal, aqui eu lavei e passei todos na água corrente pra tirar algum açúcar, alguma coisa que esteja preso no saquinho. Porque se não, depois que levar pra geladeira, você não lava eles, pode grudar, né? E aí, depois furar o saquinho. Então, a gente lava antes de levar pro congelador, tá bom? Aqui, gente, a base com os dois sabores me renderam um total de 11 geladinhos, tá bom? Agora eu vou levar pro meu congelador. Geralmente, eu levo no congelador de um dia pro outro. Eu gosto até de fazer ele à noite. Deixar lá no congelador no outro dia tá prontinho pra mim vender, tá bom? Então, eu vou levar pro congelador. Quando eu tiver congelado, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, aqui os geladinhos ficaram prontos, já congelou. Levei pro freezer de um dia pro outro. Já tá prontinho aí pra gente poder vender. Quem for vender, eu sugiro aí colocar dentro do saquinho higiênico. Que é colocar os geladinhos dentro do outro saquinho de geladinho um pouco maior pra ficar mais higiênico pra você tá entregando aí pro seu cliente, tá bom? Você pode pôr sua etiqueta e tudo mais bem legal, tá? Coloquem a etiqueta de vinil, tá, gente? Se vocês forem colocar antes de congelar, tá bom? E o preço sugerido de venda pra esses tipos de geladinho depende muito de região pra região e os insumos gasto na sua receita, tá? Mas os preços podem variar aí de 4, 5, 6 ou até 7 reais, tá bom, gente? Aqui na minha região, por ser já muito quente, vende muito bem esses tipos de geladinho. O pessoal gosta bastante. Então, pessoal, já deixa aqui um curtinho, um comentário se você gostou desse vídeo, qual o próximo sabor vocês gostariam de aprender que eu posso estar trazendo no próximo vídeo aí pra vocês, tá certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!